A cidade de Zagorce, a 80 quilômetros de Municou, foi durante muitos séculos um centro da fé cristã. Desde 1963, essa escola é o centro de um outro tipo de fé, a crença que até mesmo as crianças mais prejudicadas podem aprender. As crianças vêm dos rincões mais distantes da União Soviética e são todas surdas e cegas. Algumas enxergam um pouco e nada escutam. Algumas só enxergam sombras e só ouvem sons mais suaves. Outras, como Mansur, de 6 anos, são totalmente cegas e quase completamente surdas. Mas mesmo assim, um dia ele será capaz de falar e de escutar. Como todas as crianças aqui, ele aprenderá um tipo especial de linguagem. Está na hora de levantar. Como você dormiu? Bem. Com quem você sonhou? Estavam tocando música. Estavam tocando música. Todas as crianças aqui falam a linguagem manual, pois neste lar russo, para cegos e surdos, acredita-se que comunicação é poder. Com quem você sonhou? Bem. Com quem você sonhou? Sim. kan Desde a hora em que acordam, as crianças começam a conversar com os professores. Mansur foi alcançado pelo toque. Quando chegou, há apenas três semanas, ele estava tão perturbado que agredia qualquer um que chegasse perto, mas eles já o fizeram sentir-se seguro. As gêmeas, Nádia e Vera, ajudam uma a outra a vestir. Já me adultuei. Eu também. Mansur começa o dia com exercícios de bengala. É uma aula de orientação. As crianças aprendem a se mover segundo vibrações. Elas precisam aprender a reagir aos sons de modo que possam se orientar sem guia. Eles queriam viver juntos e se amar maravilhosamente. Oxana, que tem 13 anos, começou a perder a visão há um ano. E logo após sua audição, também começou a falhar. Agora, ela está quase totalmente surda e cega. Oxana, de que mais gostou no livro? Sua professora Galina a está ajudando a se adaptar a seu desnorteante mundo novo. A Assembleia Matinal é um extraordinário exemplo de comunicação em diferentes níveis e em diversas formas. Cada palavra falada alcança todas as crianças. As que têm alguma visão residual são alcançadas por linguagem manual. Algumas pegam o que está sendo dito ao sentir as vibrações da caixa de voz. Os meninos lavaram todo o refeitório sozinhos. Eles se saíram muito bem, igualzinho as meninas se saíam. Com a ajuda de espessos óculos, crianças com visão parcial podem distinguir sinais manuais feitos a poucos centímetros. Professores como Helena têm uma posição especial na União Soviética. Eles são treinados em defectologia, bem como em matérias acadêmicas, e recebem 25% a mais que os professores comuns. O que fazem é que não tem comparação no Ocidente. Eles não só resgatam os surdos e cegos do isolamento, mas os estão equipando para a sobrevivência no mundo exterior. Ocana visita a Biblioteca Braille todo dia. Ela é apaixonada por romances clássicos. Por favor, pode registrar a saída deste livro em meu nome? Chama-se de Scarlet Sales de Grimm. Ela está aprendendo a ler em Braille, a linguagem de sinais em russo, pois seu idioma materno é ucraniano. Há um ano, Ocana era uma musicista de futuro. Agora, ela só consegue ouvir o piano como um ruído distante. A luta era uma música, a linguagem de sinais em russo. Ocana era uma música, pois seu idioma é majeitável. Ocana era uma música, que usa uma música, que usa o morro da head. O que é isso? O que é isso? Ela tinha nove anos. Natasha é ser absurda desde criancinha. Mesmo assim, hoje ela é mãe, filósofa e psicóloga de profissão. Ela é um produto do notável sistema de ensino de Zakorsky. É claro que em Zakorsky eu me senti mais livre e feliz que em casa, pois podia me comunicar com os professores, as crianças e a equipe que trabalhava lá. E Zakorsky também me ajudaram muito a compreender a ideia confusa que eu fazia do mundo na época. Não foi um processo agradável e me recordo com gratidão da paciência dos professores que realizam esse trabalho em Zakorsky hoje em épocas passadas. Como resultado, eu comecei lentamente a compreender tudo direito, o que me ajudou a agir corretamente no mundo à minha volta. Natasha tinha 13 anos quando foi para Zakorsky e foi apresentada a uma forma de ensino inspirada pelo psicólogo russo Levi Vygotsky. Vygotsky mudou minha vida quando eu era estudante. Suas ideias eram a força motriz da psicóloga soviética. Foi Vygotsky quem, há 68 anos, disse que mesmo crianças gravemente deficientes poderiam ser transformadas em adultos inteligentes. Vygotsky morreu em 1934, mas Natasha e seu marido Yuri se dedicaram a divulgar suas ideias. Quando, na adolescência, Natasha dominou a linguagem de sinais, seu mundo mudou para sempre. Ela escreveu um poema que celebra seu triunfo contra a escuridão e o isolamento. Dê-me, tua mão, que eu te direi quem és. Em minha silenciosa escuridão, mais claro que o ofuscante sol, está tudo o que desejarias ocultar de mim. Mais que palavras, tuas mãos me contam tudo o que recusavas dizer. Frementes de ansiedade ou trêmulas de fúria. Verdadeira amizade ou mentira. Tudo se revela ao toque de uma mão. Quem é estranho, quem é amigo. Tudo vejo em mim a silenciosa escuridão. Dê-me, tua mão, que te direi quem és. Natasha e Yuri se dirigem para o lar em Zagorski, em que ela passou a infância. Foi lá que ela obteve acesso à universidade e decidiu tornar-se psicóloga. Escolhi a especialização em psicologia infantil porque eu queria ajudar crianças na mesma situação da qual eu escapei. Eu achava que, quando entendesse o misterioso processo de formação da psicologia humana, eu seria capaz de ajudar as crianças de Zagorski a evitar o período amargo e doloroso pelo qual eu tive de passar na minha educação. Como meus professores podiam enxergar e ouvir, eles nem sempre eram capazes de me compreender corretamente. Hoje, as crianças de Zagorski recebem a visita de um clube jovem de Moscou. Um que tem um líder extraordinário, Sasha. Um ex-aluno de Zagorski é surdo e cego. Para as crianças daqui, Sasha é um herói e um exemplo. Há 13 anos, como parte de uma ousada experiência educacional, ele foi um entre quatro estudantes surdos e cegos de Zagorski a se formar na Universidade de Moscou. O amigo de Sasha, Yuri, formou-se na mesma época. O amigo de Sasha, Yuri, formou-se na mesma época. Yuri e Sasha vêm para cá regularmente ensinar e incentivar as crianças a seguir os seus passos. Mas, para esses estudantes, será difícil. A experiência de 1977 não deve ser repetida nos anos 90. Os recursos diminuíram e a vontade política também. Natasha e Yuri visitam a casa de Zagorski para dar aulas de inglês a estudantes mais velhos. Para a Oksana, Natasha é uma heroína especial. Elas têm muito em comum. Ambas são da Ucrânia. Ambas adoram poesia. E ambas sabem como é ficar cega e surda na infância. Olá, Oksana. Estava esperando por você. Eu sabia que você viria. Sim, sim, sim. Abre bem. Belouva, a mais antiga professora de Zagorski, está aqui há 30 anos. As crianças e suas alunas são portadoras de surdez grave, mas conseguem ouvir-lhe a voz quando muito amplificada. Ela sempre se comunica através de várias formas ao mesmo tempo, pela linguagem de sinais, pela fala e pelas vibrações da caixa de voz. Ambas. Há vila, oksana está aí. Mamãe! Papá! 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 Mansur! Mansur vai brincar. Mansur vai brincar. Mansur vem do Usbequistão, uma das repúblicas mais ao sul. Seus pais são muçulmanos. Ele ficou cego há dois anos e sua audição só vem piorando. Em muitos países, mesmo em sociedades avançadas, ele seria considerado incapaz de aprender. Mansur estava brincando. Aqui eles fazem contato através do toque. Agora, passo a passo... ... 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 Oksana fala inglês com as mãos com o Yuri, e com a mesma mão lê russo em braide. Aqui, mesmo os gravemente surdos têm aulas de música. As gêmeas Nádia e Vera escutam através das vibrações. Olá! 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 A professora de Mansur, Júlia, jamais para de falar, mesmo que ele não consiga ouvir uma palavra. Mas ele sabe que ela está falando com ele. Ele sente as vibrações de sua voz e elas o acalmam. Júlia está começando um longo processo de levar a ordem e o aprendizado ao caótico mundo de Mansur. As crianças que ficam surdas e cegas muito cedo não têm memória do som ou visão sobre a qual construir. Ela está desenvolvendo seu sentido de tato, pois as mãos dele se tornarão seu principal instrumento de aprendizado. Primeiro ele aprenderá os gestos e depois o alfabeto manual e o braile. Seus professores estarão sempre pensando no que chamam de sua zona de próximo desenvolvimento. Como está o seu inglês? Já aprendi três palavras. Diplomate. 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 A CIDADE NO BRASIL A igreja de Zagorski sempre teve uma forte ligação com o lar das crianças, dando apoio espiritual e material. Através dos anos, as crianças surdas e cegas são visitantes regulares do mosteiro local. Para as gerações posteriores à Revolução Bolchevique, o mosteiro era mais um museu que uma igreja, mas na era da Glasnost, os praticantes voltaram. Natasha não vem aqui por religião, mas para recordar a época mais dolorosa de sua vida. Aos nove anos e já cega, ela subitamente percebeu que estava ficando surda. Havia uma reverberação constante em meus ouvidos e o mundo parecia muito estranho, diferente do que era antes da doença. E era atormentada por imagens estranhas, totalmente desconhecidas. Eu estava sempre nervosa e assustada, pois não reconhecia o mundo a que estava acostumada. Meu corpo parou de me obedecer e me levava para onde eu não queria ir. Meus olhos viam coisas que, na verdade, não estavam lá. E quando eu tentava reagir às imagens que eu imaginava estar vendo e ouvindo, meus movimentos nunca eram adequados. As pessoas à minha volta achavam que eu estava ficando louca, pois meu comportamento era tão estranho que ninguém conseguia entender minhas verdadeiras intenções. Eu percebi, horrorizada, que eu estava realmente ficando louca. Pois sempre que eu tentava fazer alguma coisa, eu fracassava. Foi nessas condições, com o corpo desobediente, olhos e ouvidos que me enganavam, com percepções do mundo erradas e confusas, que fui levada a Moscou com 11 anos de idade. Foi aí que conheci as pessoas que começaram a me ensinar. A princípio, não entendi o que eles queriam de mim, pois eu estava tentando ouvi-los e vê-los como antes. Em vez disso, eles me obrigaram a compreender através do alfabeto manual. Foi um processo estranho, surpreendente para mim e para outras crianças. Para nós, parecia uma brincadeira. Eu não compreendi e continuava tentando escutar com meus ouvidos e ver com meus olhos as coisas que eles tentavam me mostrar. Esse foi o primeiro estágio de minha educação em que eu compreendi que não só podia ver com meus olhos, mas também com minhas mãos. Não só podia ouvir com meus ouvidos, mas também com minhas mãos. A partir desse momento, a ordem entrou no meu mundo. Deixe-me explicar uma coisa. É claro que as pessoas que escutam ouvem lindos sons através da música, através de um compositor. As pessoas que veem, enxergam a beleza do mundo através dos quadros de um artista e percebem a beleza do mundo e da própria vida através da poesia. Quero esclarecer que, pelos olhos e ouvidos de Yuri, eu posso perceber o mundo poeticamente. É claro que existe um elemento subjetivo nisso e não é preciso achar que o aceito acriticamente. Admito que sou bastante obstinada e, portanto, nós discutimos especialmente assuntos científicos. Mas a verdade não nasce do debate. Algumas pessoas não compreendem a natureza de nosso relacionamento. Essas pessoas partem do princípio de que eu sou uma escrava nas mãos de Yuri porque dependo dele e ele traduz para mim. Em absoluto, isso não é verdade. Vamos lá. Vamos lá. A Morte de transporte. A Morte de transporte. Yuri me compreende de uma maneira diferente E me ajuda de uma forma diferente Dou-lhe grande valor Essa é minha independência Minha liberdade E minha realização pessoal como ser humano Acho que toda mulher precisa achar num homem Os dons e qualidades que ela aprecia E se você os acalenta e os ajuda a crescer É possível criar uma linda flor dentro da alma de um homem Mansur está indo ver o especialista de Moscou Que recomendou que ele fosse para Zagorski Eles querem medir seu progresso Essas aferições regulares são uma característica Dessa forma de educação para os surdos e cegos O destino de Mansur é o Instituto de Defectologia de Moscou Uma entidade científica sem qualquer similar no ocidente O Instituto é uma central de pensamento e uma oficina Eles realizam pesquisas científicas relativas a deficiências de todo tipo E ao mesmo tempo desenvolvem métodos especiais de educação para os deficientes O Instituto dispõe de 18 laboratórios Este é um pequeno grupo experimental para crianças surdas e cegas O instrumento de aprendizado aqui desenvolvido se destina a crianças que, mesmo cegas, são capazes de enxergar uma luz piscante Mansur tem retinas descoladas O que significa que ele não consegue enxergar nem sequer um fiapo de luz Seu único conhecimento do mundo vem através da ponta de seus dedos Ele só consegue ouvir sons como um leve ruído de fundo Mas não consegue distinguir palavras Mansur ainda se perturba facilmente com o desconhecido Longe da segurança de suas fronteiras conhecidas Ele entrará em pânico Longe da segurança de suas fronteiras Um dos instrumentos de aprendizado aqui desenvolvidos é a leitura de vibrações através da caixa de voz. Isso ajuda os surdos e cegos a se comunicar com pessoas que não conhecem a linguagem de sinais. E agora, escute, perguntas, perguntas. Mansur é observado pelo principal psicólogo e pediatra. A diferença a respeito dessas experiências é que não são realizadas apenas para identificar-lhes as deficiências e medir sua extensão, mas também para descobrir formas de superá-las. Eles deram a Mansur uma série de quebra-cabeças para resolver. São brinquedos adaptados que testarão seu potencial de aprendizado. Mas o processo de ensino não para, enquanto o testam. Os examinadores corrigem seus erros. A equipe do Instituto tem uma norma inquebrantável. Jamais fazer um julgamento final referente à deficiência de uma criança. A cada visita, a criança é examinada como se nunca o fora. Mansur está mostrando que tem capacidade para aprender. Ele demonstrou duas qualidades essenciais, concentração e persistência. Ele trabalha melhor com formas grandes ou... em esposa e habilidade. Um abraço. O tipo de formato metriche. M honra! Muito bem! Muito bem! Ele gosta de brinquedos que te movimentem. O Instituto de Defectologia emprega os métodos de ensino do grande psicólogo Vygotsky há mais de 60 anos sempre com ênfase na zona de próximo desenvolvimento Crianças com deficiência de sentidos, disse Vygotsky devem ter todos os sentidos remanescentes permanentemente estimulados de modo a poderem compreender o mundo Natasha acredita que o Instituto possa estar correndo o risco de perder o contato com essa filosofia Vygotsky trabalhou no Instituto de Defectologia durante algum tempo e o Instituto tende a considerá-lo propriedade particular eles medem a extensão da perda de uma criança detalhada e escrupulosamente mas esquecem as palavras sagradas de Vygotsky de que você pode superar as mais graves deficiências seja de que natureza forem pela aplicação de todas as técnicas físicas e psicológicas de compensação de forma que a criança possa ir à escola se desenvolver e crescer em meio às pessoas normais eles determinaram que Mansur agora 85 a 90% surdo mas seus professores continuarão a usar sua fraca audição como um meio de comunicação Mansur aprenderá a reagir ao sentido do som transmitido e tais reações permanecerão mesmo quando sua audição desaparecer completamente os estudantes de Zagorsky que participam do grupo experimental do Instituto terminam o dia em Moscou com uma visita à Kermesse do Parque Gorky como todas as suas incursões no mundo exterior é muito mais do que divertimento para crianças surdas e cegas uma volta na roda gigante é uma jornada ao espaço exterior e aí Sinto que na minha vida Eu tenho agora tudo que uma mulher feliz pode ter Tenho filhas que me compreendem e me amam Tenho um marido que me ajuda muito Com o que mais posso sonhar? Sinto que na minha vida Para mim, minhas filhas são minha forma de retribuir à sociedade A riqueza espiritual que eu recebi de meus excelentes professores Meu calor espiritual Minhas ideias e filosofia de vida É exatamente isso que me oferece o mais profundo e maior dos sentimentos Eu ser uma pessoa e uma mulher E essa é a base para a superação de todas as minhas dificuldades na vida E é claro, existem muitas Num lugar estranho, minha visão me atrapalha mais do que me ajuda Eu só consigo enxergar luz, sombra e silhuetas muito grandes Quando é tarde da noite e vejo a luz da iluminação pública Não tenho certeza de onde essa luz realmente vem Se é luz de janelas ou da lua Ou se é só reflexo da luz nas poças Natasha conheceu Yuri quando estava procurando um tradutor que conhecesse ciência Eles se corresponderam e as cartas tornaram-se cada vez mais íntimas Até que uma noite, ele apareceu na porta dela Três dias depois, estavam noivos Suas filhas, Ilda e Evaldini Frequentam uma escola especializada em Moscou Em que se enfatiza muito o ensino do inglês Seus pais acreditam, como Vygotsky, que comunicação é poder Na pior das hipóteses, eu trabalharia com alguma coisa desinteressante Que não exigiria nada de mim como pessoa Na pior das hipóteses, eu viveria uma vida sem sentido Jogada em algum canto, às custas da minha família Hoje, com a ajuda de Yuri, Natasha passa adiante sua própria experiência Do processo de aprendizagem que Lévi Vygotsky Transformou primeiro em uma filosofia e depois num método de ensino Oi, Vygotsky, quem diz que crianças deficientes não deveriam ser abordadas através de sua deficiência Em vez disso, deveriam ser ensinadas a desenvolver seus outros sentidos Ao ponto deles poderem ser usados para compensar o que foi perdido Galina conseguiu um processo com Oxana Que durante o último ano ouviu um constante som tonitroante em seus ouvidos Agora ela está começando a filtrar o ruído Seu mundo tornou-se menos confuso Nélia é um dos casos graves, mas é muito bem aceita Sua mãe teve rubéola na gravidez e ela é surda, quase cega e retardada mental Ela jamais será uma Oxana, mas depois de três anos aqui Ela começa a reagir pela primeira vez Muitas dessas crianças foram consideradas deficientes mentais antes de virem para Zagorsky A perda da visão, da audição e a perda da fala as deixaram sem direção A desorientação as levou à beira do colapso nervoso Agora com uma nova forma de linguagem Elas podem definir seu caminho através do mundo E se comportar com a confiança e a ousadia das crianças normais Vera nasceu cega e surda e como sua irmã gêmea Sempre terá dificuldade para falar Ela levou um ano para falar três palavras, mas eles não vão desistir dela Aqui eles partem do princípio que toda criança pode ser alcançada e eventualmente transformada É por isso que toda criança recebe em Zagorsky um programa de ensino totalmente individual Sentindo as vibrações através dos dedos Oxana descobriu que pode apreciar música novamente Oxana descobriu que pode ser alcançada e 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 Eu sinto minhas filhas com minhas mãos e pelo olfato, e como outras mães, um pouco pelo paladar. Quando acaricio as crianças, percebo a temperatura de seus corpos, a umidade de suas peles, o estado de suas roupas e de seus cabelos. Eu adoro beijar minhas garotinhas antes de irem dormir, e assim também percebo seu estado emocional. Para mim é difícil definir essa grande alegria em palavras. É meu principal objetivo. A coisa mais importante que existe em minha vida. Eu vou vermelimento que existe em portuguânia. Eu vou vermelimento que existe em portuguânia. E aí ela me ensinou. Aqui está minha gaya do Z règne. Eu sou eu. Eu sou eu. O meu sonho de Yuri é que todas as pessoas surdas e cegas possam encontrar seu lugar na vida. É claro que o sonho de felicidade para todos é velho como o mundo e até agora não foi alcançado. Mas estamos tentando fazer todo o possível para dar ao menos a possibilidade de felicidade para aquelas meninas de Zagoski, para Oxana e Alicia, que eu conheço pessoalmente e que estão, segundo o meu exemplo, tentando encontrar um caminho na vida entre pessoas que podem ver e ouvir. Certo? Não somos menos. Enquanto oatança. Fazenda toda a dia na Terra. Não existe, não existe, não existe. Vão안ar todo tenemos no Terra. Certo? Certo? Eu me lembro que nossa professora sugeriu que brincássemos de jogos educacionais umas com as outras. Por exemplo, e se ela sugeriu que eu imaginasse ir de barco de Odessa para Leningrado, que países, mares, penínsulas e ilhas eu encontraria no caminho? Como eu reagiria às pessoas que encontrasse? Que aventuras poderiam me acontecer? Abre tuas cortinas noite para amor, para que olhos fugitivos possam se fechar e Romeu saltar para esses braços desconhecidos e ocultos. Ó, se o amor é cego, ele se adapta melhor à noite. Vim de noite respeitosa, discreta matrona trajada de negro. Vim de noite delicada, vim de noite amorosa. Dá-me, meu Romeu, e quando ele morrer, levai-o e o desenhai em estrelinhas. E ele dará aos céus a aparência tão bela, que o mundo todo se apaixonará pela noite. Oxana, você se perdeu? Tudo bem, eu me arranjo. Você sabe onde estamos? Vamos. Quando Oxana veio me visitar em Moscou, viu minhas filhas e conversou com elas. E depois com meu marido. Ela me fez muitas perguntas. Como eu conheci Yuri, como uma mulher se sente quando tem filhos. No fim da conversa, ela suspirou fundo e disse que era muito difícil acreditar que ela conheceria uma pessoa como a que eu conheci um dia. É claro que Oxana gostaria muito de ter sua própria família no futuro. Natasha tinha a mesma idade que Oxana quando foi para Zekorsky e se sentia igualmente confusa. Há momentos em que ela revive cada passo de sua transformação. Eu me lembro de quando era totalmente indefesa. Totalmente arrasada, sem direitos, muda. E agora vejo algo totalmente diferente. Quando se superam dificuldades, adquire-se super conhecimento da própria força. Eu me sinto uma mulher muito forte. Não me agrada ser diferente. Pois vejo outras crianças surdas e cegas. Que não menos que eu. E talvez até mais. Merecem uma vida como a minha. Mas para elas, o futuro parece menos esperançoso. Numa união soviética politicamente confusa e empobrecida, a geração atual de crianças surdas e cegas enfrenta um futuro que perdeu suas promessas. Não há dinheiro para mandar tais estudantes para a universidade. Na união soviética, a filosofia de que toda criança pode ser transformada pelo tipo correto de ensino, está lutando para sobreviver. Mas no ocidente, ela ainda precisa ser descoberta. Mas no ocidente, ela precisa ser descoberta. Não há dinheiro para todas. Obrigado.